O Santos, escanteio cobrado, bora para a grande área, vai chegar no meio rebate, bateu na trave, Max e Silveira, bateu, é gol! Gol! É do Santos! Max e Silveira, pegando o rebate, a bola praticamente bateu na trave e voltou para ele! O Santos faz o seu primeiro gol, o Santos incrível, sensacional, o maravilhoso time do Santos, põe o Inter na roda e marca o seu primeiro gol! Calma gente, calma, o Inter massacra por 7x1, temos um 7x1 mais um, marcou o Max e Silveira! Há uma checagem da arbitragem de vídeo, tenho minha dúvida com relação, se temos um ou dois jogadores atrás do Rochel goleiro! A confirmação da arbitragem de vídeo, temos um novo 7x1! 7x1, Inter em cima do Santos, no gol do Max e Silveira! Pedro Oliveira! E é o gol de honra, o famoso gol de honra, obviamente que não vai adiantar mais absolutamente nada com 35 minutos do segundo tempo, mas pelo menos não dá para dizer que o Santos saiu zerado, um cruzamento num escanteio de Lucas Braga, pelo lado esquerdo, a bola ficou pererecando, e aí sem goleiro, o Rochel não estava mais na bola, o Max e Silveira só escorou para dentro do gol! O Santos 1, o problema é que está 7 para o Inter!